Salve rapaziada, estamos aqui com a 150 da Rifa, certo? Essa daqui é aquela com pistão de Hort, eu vou ter que mudar o projeto aqui rapaziada. Vai continuar o pistão de Hort, só que eu vou ter que mudar aí o curso. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Então rapaziada, vocês viram no último vídeo aí, ó. Esse aqui é o virabrequim que o professor Max Tork mandou pra gente, tá? O virabrequim com 74 minutos de curso, com a biela de DT200, tá? Eu fiz as pré-montagens aqui pra poder fazer o cilindro, fazer o encaminhamento. Eu vou até colocar aqui pra vocês e mostrar, mano, o tanto de cilindro que eu vou ter que usar aqui de flange. O bagulho é doido, mano. É muito grande essa biela aqui. E vou fazer a pré-montagem pra vocês, ó. Rapaziada, olha aqui. Peguei um cilindro aqui qualquer, esse aqui é um cilindro já reaberto. Só pra vocês verem, ó. Esse aqui é a altura que vai ficar, o ponto máximo superior aí, ó. Certo, ó. Esse aqui é a altura que eu vou deixar esse projeto aqui. Olha aqui o tanto de flange que eu vou ter que usar, mano. Praticamente dois dedos de flange. Ó. Pra ver? Opa, aqui, mitrão, aqui, ó. Pra vocês terem uma noção aqui, mais ou menos, rapaziada. Olha isso, ó. Só de flange aqui, ó. Eu vou ter que usar, ó. 25 milímetros de flange, mano. Vocês têm ideia do que é 25 milímetros de flange, ó. É quase, é praticamente metade de um cilindro, mano. Você tá doido? Beleza, isso aqui não é o problema. O problema é a camisa, rapaziada. Olha aqui, agora eu vou baixar o pistão aqui, ó. Olha aqui. O tanto que eu vou ter que pôr de camisa aqui, ó. Então, você já imagina aqui, ó. Olha o tanto que eu vou ter que pôr de camisa aqui, mano. Olha isso. Vou ter que usar uma camisa aqui, ó. De praticamente... 116 milímetros, tá? Só que o interno aqui tem que começar com 65, tá, rapaziada? Beleza. Vou ter que comprar um tarugo, comprar alguma coisa e fazer. Daí também é fácil, a gente resolve. Mas tem outro problema. 25 centímetros pra cima, o motor vai pegar no quadro. Vou até mostrar a moto pra vocês ali. Cadê o quadro da moto? Antes montou o quadro da moto, né? Montou. Ah, levou pra pintar, rapaziada. Só tá os pedaços dela aqui, ó. As rodas. Tá as pedaceiras aqui. Não levou pra pintar a moto. Mas imagina aqui, ó. Agora no caso da 160 aqui, ó. Mano, o motor ali vai pegar em cima do quadro aqui, tá ligado? Tão alto que o motor vai ficar. Vai pegar em cima aqui. E eu vou ter que cortar tudo o quadro da moto, mano. Vai ter que emendar uma com a gente comando na outra. Vai ter que emendar... Imagina, é duas com a gente comando, é. E esse bagulho aqui, né? O que tá acontecendo aqui? Ah, eu tô não ajeitado aqui pro bololô. É mesmo? Essa moto é pro bololô? Vai. Rapaziada. Bololô do 70. Olha aí, rapaziada. A moto que vai pro bololô aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Esse daqui já é pro outro já, ó. Pro som. Tá, mas não tem 25 aqui ainda, né? Que deve ter o quê? Que deve ter uns... Não, deve ter com mais essa daqui. Ah, uns 15. Uns 15. Imagina 25. No caso aqui, ó. Já arrancou tudo. Na 150, mano. Vai ter que... Aqui, ó. Aqui, ó. No caso aqui, ó. Um quadrinho de 150. Agora isso aqui, ó. Tá vendo, rapaziada? Ó. Vai ter que cortar tudo aqui em cima. Então, mano. Eu não quero fazer esse tipo de trampo. Quero montar uma moto bonita pra sortear pra vocês. Uma moto bonita que corre, né? Então, o que que eu resolvi aqui, rapaziada? Eu não vou usar esse vira-brequinha aqui mais. Eu vou descartar esse vira-brequinha. Vou deixar pra um projeto futuro nosso. Que a gente coloca num protótipo. Aí dá pra gente usar esse motor com um monte de flange, né, neguinho? Então, rapaziada, ó. Eu não vou usar mais esse vira-brequinha aqui. Eu vou usar num projeto futuro, tá? Mas eu vou usar o pistão de Hornet. O que que eu vou trocar aqui, ó? Eu tô com outro vira-brequinha aqui. Olha aqui. Também com biela de dois tempos, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Diminuir a biela. Troquei a biela aqui, ó. Comprei uma biela dois tempos. Essa biela aqui é de DT200. Essa biela aqui é de RD195. Ela é menor, tá, rapaziada? Essa biela aqui é 110, se eu não me engano, de comprimento. E essa biela aqui é 100... É 100 milímetros, essa biela aqui, ó. 100 milímetros. Só que o curso do vira-brequinha não corre muito. É praticamente quase a mesma coisa. É? É. Mas como aqui é um piratão... Hã? É piratão? É, mais de 70 de curso aqui. Ô, louco. Só que é menos que 7,4. E é mais que 70. É, menos que 7,4. Bom, eu só vou revelar o curso desse motor pro ganhador da rifa. Quando o cara ganhar a moto, aí eu falo pra ele a configuração da moto. Vai ser um piratão. Então, eu vou manter o pistão de hort, tá, rapaziada? Só que eu vou trocar o vira-brequinha. Vou pôr esse vira-brequinha aqui, que também é cursado. É... O Cauê acabou de fazer o pino pra mim aqui, ó. Ele já fez aqui a lubrificação do pino, ó. Agora só falta atornear e deixar o pino mesmo tamanho da 150, tá vendo aqui, ó? Tem que baixar aqui o pino aqui, ó. Certo? E... É... O olhar aqui como é de rolete, a gente vai usar o pino 17, que esse pistão aqui é pino 17, né? O pistão de hort carburado. A gente vai pegar uma biela de CB300, de Twister. Twister. Vai cortar aqui, ó. E... Prensar. É, vai retificar o olhar e prensar o olhar aqui, ó. Aí a gente consegue usar o pino 17 aqui, ó. Tá ligado, rapaziada, ó. Aham, aham, aham. Arranca ele. Aí, ó. Sai, sai, sai. Olha aqui. Aliás, aqui foi feito o mesmo trampo, tá vendo, ó? Deixa eu te ligar o preço pra vocês verem aqui, ó. Olha lá, ó. Esse aqui é um próprio pino de pisão. Provavelmente era uma biela de CB300, de Twister também, ó. Olha lá, ó. Foi feito esse trampinho aqui, tá vendo? Então a gente vai fazer, vai... Vai tornear aqui e fazer ela entrar aqui dentro. Aí a gente vai conseguir usar o pino 17. Então a biela vai ficar aqui, ó. Aí eu vou conseguir aqui usar tipo uns... Mais ou menos pelo meu cálculo aqui, ó. Vai diminuir 10 milímetros já de biela, neguinho. Então quer dizer, a gente já diminuiu 10 milímetros de biela. E vai diminuir um pelinho de nada de curso. Um pelo de curso. Um pelinho de gato. Um pelo de gato de curso. Não vai mudar quase nada. O curso vai continuar praticamente a mesma coisa, tá rapaziada? Então a moto vai continuar ainda aí próximo às 250 cilindradas. Meu Deus do céu. Você tá doido. E outra coisa. Eu vou ter que fazer o balanceamento do virebrequim. Porque esse virebrequim não tá balanceado, né? Esse daqui já tava balanceado. Então eu vou ter que mudar tudo o balanceamento. É... O que eu vou fazer? Vou tornear esse pino aqui. Vou prensar o virebrequim. E vou fazer outra pré-montagem pra ver quanto a gente vai usar de flange nesse motor aqui. Mas a gente vai usar no máximo. No máximo uns 6 milímetros de flange, 7 milímetros. É, por causa que diminuiu a biela, né? É, diminui a biela e um pouco do curso, tá? Vou andar com a RL um pouco mais alto. Mas é o que eu queria mesmo. Eu não queria já montar com essa bielona. Eu já queria ter trocado ela. A Magalha vai fazer. Mas por que você não troca a biela e mantém esse curso aqui? Porque eu vou fazer um projeto futuro com esse curso. Eu vou fazer outra moto, mano. Com esse virebrequim aqui, ó. Não, é um projeto piratão. Um projeto mais piratão ainda. Esse daqui vai ser piratão, mano. Eu vou aumentar o curso desse virebrequim. Então, pra vocês terem uma ideia. Se a gente for usar esse virebrequim aqui, eu vou lá prensar ele. E volto pra vocês verem aí. Rapaziada, acabei de tornear o pino, mano. Olha aqui. Nossa, parece um pino de pistão, um bagulho, né, mano? Então, pra vocês verem aqui, ó. Filé do boi, certo? Já tá feita as lubrificações, tudo bonitinho, ó. Tudo certinho. Agora, eu vou prensar ele no virebrequim. Vamos ali pra prensar ele. Vamos meter maras aqui, rapaziada, ó. Virrela, tudo bonitinho. Primeiro passo é colocar o pino centralizado aqui, pra não dar fuga de óleo, né, mano? Ó, o furinho bem de face. O furinho aqui já tem aqui, ó. Vou fazer eles baterem certinho. Tá certo já. Pelo menos meus olhos, dá certo. No meu vireu que tá certo, no meu vireu de água. Isso aí, meu. Vem, entrou. Peraí, peraí, aqui, ó. Atençãozinho é filé, hein? Aí, rapaziada, agora ficou o filézinho. Passeadinho, depois aqui eu vou travar na solda ainda, mano. Porque eu não confio não, o motor a gente vai girar, né? Então, é... O bagulho é louco. Vamos ver o que ela fica, ó. Olha aí. Nossa, passou no pelo. A gente diminuiu bastante a biela, tá? Uma biela de 110, a gente diminuiu pra 105. Nessa biela aqui, não dá pra rodar naquele virebrequim. A biela... Naquele virebrequim que é um pouco mais de curso, eu já ia pegar aqui no olhar, ó. Tá ligado? Vamos fazer a pré-montagem agora. Então, vamos eliminar esse virebrequim. Esse virebrequim, igual eu falei pra vocês, é um perigo mais de curso. Só que é o tamanho da biela, o tanto que passa longe, ó. Olha aqui. Já com aquela biela, já não ia rodar aqui. Ia ter que tirar do virebrequim. Tá bom? Já se viu um projeto futuro. E esse daqui pro cara aí, pro cliente. O cara que ganhar a rifa. É... Andar, né? No dia a dia, tranquilinho com a moto. Ter a linha de RV... É... 6.5. Agora, vamos ver aqui. Não vai pegar no câmbio, não pega lugar nenhum. Nem aquele não pega, rapaziada. Imagina aqui. Ele não pega no câmbio nenhum, tá? Que roda a trezinha, passa de todo lugar, ó. O câmbio não tá aqui, mas não precisa montar no câmbio, não pega. Tá bom? Vamos ver mais ou menos o tanto de fome que eu vou usar. Aqui ainda não tá feita a bucha, tá? A bucha eu vou fazer. Mas só pra entrar uma ideia, mais ou menos, ó. Fazer pra montagem aqui, mais ou menos, ó. Não forçar tudo pra baixo aqui, ó. Pra ver se vai pegar aqui, ó. Ó. Não pega, rapaziada, o pistão, tá? Então, eu vou ter que dar uma tiradinha na saia aqui, só um pouquinho, mas... Não pega, mano. Passa suave, tranquilo. Agora eu vou pôr a camisa aqui, ó. Só pra narir. Esse aqui é uma camisa aleatória, que eu peguei ali, uns 70 milímetros, só pra... Pra narir a altura mesmo, tá? Ó. Faz o ponto máximo, o motor, né? Olha aí como que diminuiu já, rapaziada, ó. Olha aí. Vamos ver o que que eu vou usar de flange aqui, ó. A altura mais ou menos ser mais ou menos assim, a altura, ó. Olha aí pra quanto diminuiu agora. De dois dedos, diminuiu pra um dedo, mano. Tá vendo aí o espaçamento? Tá. Deixa eu medir aqui agora. Deixa eu ligar aqui agora pra galera ver, ó. Olha aí que rapaziada, ó. A gente conseguiu diminuir aqui pra... Doze milímetros de flange. Então, diminuindo praticamente... Era vinte e cinco pra doze, mano. Treze milímetros de flange a gente comando. Aí, Cauê, ó. Vai prensar o pino aqui. Tá tornando tudo certinho. De vinte e cinco milímetros de flange, diminuindo pra doze. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá um engenheiro que eu lhe lembro, né? Até um flange de vinte e cinco ia ser e passar, né? É igual pra galera. A flange nós ia fazer. O copo nós também ia fazer. E o motor? Eu ia ter que cortar, mano. Tem que passar no chão, eu acho que entendeu. Tipo, como ele deu a ideia, mano. Desloca o motor pra baixo. Mas eu falei, mano. Vamos lá ser uma moto pra sortear pro cliente, pra andar de dia a dia. Imagina, não tem que combiar, né, mano. Já tem bastante adaptação aqui. Mas é uma adaptação que... O cara tá com a vontade de universar, né? Tem que ser um negócio universível. Então, agora, Paulo, agora é com você. Já fiz aqui a parte da montagem. Agora é você fazer o pino da biela, né? Olha aqui, ó. Agora eu vou fazer o pino da biela. Já tornei aí o... Ih, ó. Frensei. O senhor já tá passando no óleo. Mas tem que fazer também as duas puxinhas que vai... As duas tampinhas. As duas tampinhas aqui pra o óleo entrar. Com certinho. Com certinho. Com certinho, ó. Tá subindo o óleo normal, ó. Seu perfeito, ó. Tornei aí, já. Você fez? Nem parece, né? Rapaz. Ah, já tá tão almoçando, mano. Tá mudado. Já fez um bagulho aí, rapaziada. Então, o cara vai encarar o cilindro ali. Vai encarar o cilindro. Porque eu ia fazer essa bucha aqui. Eu boto pra mostrar pra vocês. A pré-montagem oficial mesmo. Com o próprio kit mesmo dele. Pra gente ver o que vai ficar. Então vai sair pra fora da camisa. Vou mostrar tudo pra vocês esse arginho. Fechou? Nós já voltamos aí. Rapaziada, tá pronto aqui o trem, ó. Cilindrão. Certo? Agora eu vou medir as alturas, ó. Camisona de CRF. Ainda não tirei aqui em cima nada pra fazer a pré-montagem, ó. Já coloquei o pistão. Já vi, né? Que aqui vai ter que tirar do pistão um pouco, ó. Mas na verdade, eu não vou tirar do pistão. Vou tirar do virabrequim aqui, ó. Pelo que tá pegando aqui, não desce. Então vou tirar do virabrequim. Vou preençar o virabrequim e tirar do virabrequim, ó. Então, ó. Vou fazer a pré-montagem pra vocês verem aqui. Ah, já vou mostrar mais ou menos o que vai usar de flange, ó. Já peguei um sininho do cortado que tinha ali, ó. Vou colocar pra vocês verem aqui, ó. Viu, ó. Olha ele tem o tamanho do bagulho, né, com bala, ó. Vai ser mais ou menos isso, tá, rapaziada, ó. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Opa, tô errando o furaco. Tá, gota serena. Olha o tamanzão do blocão, mano. Tá vendo? O cara quer usar o curso até... Igual você já falou que não é um curso daqui que a gente tá usando na faculdade, né? Não é. Ô, louco, mano. Vai, queita aí, da galera. Aí, rapaziada, ó. Até que vai entrar mais ainda. Aí, entrou. Vai, não vai mais... Não, vai mais um pouco ainda, né? Bate aí, bate aí. Aí, ó. Chegou no final já, ó. Bom, galera, vocês viram o que aconteceu aí? Tava filmando só pra ver a cagada do Rick. Agora que fui ver. Nossa, o tamanho não tava entrando, mano, o bagulho, mano. E eu, ó, eu cuidando aqui do bagulho aqui, ó. Aí, ó. Ó. Peraí, 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 peraí. E se eu quiser montar uma corrente invertida? Rapaz. Olha isso, mano. Ficou da hora assim, viu? É tu, é... Que moto que é aqui na frente? Que horte. É. Aí, ó. Ó, o bagulho entrou, mano. Você viu? Lógico, na massa. Rapaz, tô vendo que não entrava, não entrava, mas entrou, hein? Vixi, daqui agora não quer sair, não, mano. Peraí. Ah, então... Só pra saber que tem como montar o contrário, viu? Vamos fazer certo agora. Era pegadinha do malandro, só pra ver se alguém ia prestar atenção. É só pra ver se alguém ia comentar, mas você caguetou? É pra você ficar quieto, não é pra você caguetar. Rapaziada, olha aí, ó. Tem que tirar do copo, que o copo tá pegando... Nada, mano. Não, tem que tirar do... Muita flanja ainda. Mas se eu tirar a flanja, ó. Aí tem que tirar do copo, pra chegar no top... No top speed do pistão aqui, ó. Opa, olha lá. Aí já pega lá embaixo, já na... Aí, ó. Então, resumindo. Eu vou ter que tirar do copo um pouco, porque tá pegando aqui, né, ó. Tá pegando aqui na... No cilindro, ó. No... Tá pegando na camisa aqui, na... Na carcaça. Ó, e o câmbio, ó. Vai ter um câmbio torneado aqui, a gente colocou só pra ver mais ou menos. Mas, mano, vai passar... Passa livre. É, vai passar livre, ó. A gente vai usar o câmbio aqui dela mesmo, sem tornear, sem nada. Então, eu vou fazer essas pré-montagem aqui. Vou tirar um pouco dessa flanja aqui, pra dar a altura certinho. Você tem que tomar cuidado aqui. Tipo assim, você vai ter que tornear até chegar na próxima letra aqui, ó. É, até chegar na próxima. Chegou na próxima, para. Que eu acho que vai ser... Você vai ter que usar isso aí mesmo. Mais ou menos isso, né? Porque aqui, ó. Você vai ter que tirar da camisa ali um pouco nas beiradas, pra descer, pra ficar rente. Aí, dali, você já vai saber mais ou menos o tanto que você precisa. Então, é isso aí, rapaziada. Esse vai ser o novo projeto. Agora, eu vou prensar o virabrequim. E vou tornear o virabrequim, pra poder passar o pistão aqui, né? O pistão não tá passando aqui embaixo, ó. Certo? Então, o próximo vídeo já vai estar tudo pronto pra montar, mano. Só o cabeçote também já tá quase pronto. O cabeçotinho que eu tô... Eu vou usar o cabeçote que eu usava no 190. Primeira vez que montou o 190, piratão. Tem que procurar ele aí. Isso dá mais um talento nele. Vou prensar o virabrequim aqui. Acertar essa altura. Então, o próximo vídeo, a gente volta fechando o motor. E lembrando, essa moto está a rifa, né? Não esse motor e a moto. A moto inteira. Uma 150 igual essa, mano, ó. Não dá pra mostrar ela agora, porque tá o quê? Tá pintando o kit, tá pintando... Tá deixando zero, mano. Vai ser zero. Tá cromando os parafusos. Tá cromando tudo, mano. Vai ser uma moto zero que vocês vai... Mano, vai todo mundo aí querer comprar. Mas já tá as rifas pra venda aí. Então, você entra aí na descrição. Vai tá aí. Nosso próprio site de rifa. Autogirosorteio.com.br Fechou, rapaziada? Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E tchau, obrigado. 2V. 2. 2. 3. 2. 3. 5. So know I ain't ever coming down